E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de Battlefield 4 aqui no Play 4, beleza galera? Até rimou né mano, BF4 no Play 4 E bom pessoal, peguei essa partidinha em andamento Eu tava treinando antes ali em outra partidinha Aí mano, o meu amigo matou ali E joguei aqui umas 4 partidas antes de vocês estarem vendo esse vídeo aqui mano Antes de eu estar gravando esse vídeo Só pra me aquecer as partidas que eu joguei antes foram boas mano Consegui aí ficar positivo E vamos ver se agora ao vivo aqui mano Comentando ao vivaço aqui O Lipão se dá bem mano, se dá bem velho Matei um, matei um, matei Mata dois, mata dois, faltou munição filha da mãe Pelo menos mata, mata, mata aí malandro Alipão Mas pelo menos já matei dois aqui do início do vídeo, beleza? Bom, vocês viram que eu não tô jogando de assalto Eu tô jogando aqui com uma... com a classe de engenheiro Olha só a minha arma MX4 É a primeira arma da classe de engenheiro Então eu vou tá tentando aqui evoluir um pouco essa classe Porque eu vi se eu evoluir bastante a classe de engenheiro Lá pra frente pessoal Eu vou conseguir umas armas bem potentes velho E tô gostando velho de jogar de... de dinheiro Opa aqui tem um, tem um que eu tô ligado Tem um que eu tô ligado, viadinho, viadinho Mata mais um, mata, pega na facosa Lipão Pega na facosa Lipão, pega na facosa Corra, vem aqui malandro Vem aqui Lipão, vem aqui malandro Vem aqui não, não filha da mãe Vem aqui se vinga do Lipão, filha da puta Ah mano, devia ter pego no Tiro Tail mesmo Mano, devia ter dado só tiro Lipão Mas aí mano, quis pegar na faquinha né Me bogei malandro Mas agora eu vou matar um Ui vagabundo Velho, tá meio frenético Quer ver que tem um aqui? Aí malandro, em um O bom velho da classe aqui de engenheira Essa MX4 Ela é boa assim pra tiro Em curta distância, tá ligado? Agora se você for atirar bem de longe Já não funcionam muito bem os esquemas É bom assim pra jogatina De mapas pequenos Tipo, aonde você só vai matar em Mata da puta que tem dois Lipão Ai velho, ia matar todo mundo Já tô 6 barra 2 Que partida mais louca Eu acho que tá sendo uma das minhas melhores partidas Tá da hora Tô curtindo aqui essa classezinha Da engenheiro Vamos lá então Vamos manter o foco Lipão Foca nessa gameplay Foca na gameplay Pra gente não sair quebrados aqui no final Às vezes eu até começo bem Só que depois eu acabo decaindo um pouco Será que aqui não tem Nossa, mano A galera com Um bazuqueira ali Opa A galera só na bazuca Parece que vão demolir o mapa É todo Parece que vão Explodir o jogo Ah, caralho O cara me pegou desprevenido Me pegou ali por trás Birimbinha Boiolão Tamo aqui, mano Nosso time começou ganhando Agora ele já tá perdendo É sempre assim Vai, Lipão Velho Quase que o louco me mata Ele tava com a vida bem baixa dele Quase que o louco me mata ainda Mata três Mata três Mata Ai, com a facosa Vai, moleque Pega mais um com a facosa Pega mais um com a facosa Pega mais um Nossa, mano O que que é isso, Lipão Nossa, caralho Velho Velho, tinha quatro Três na minha frente E, mano Matei todo mundo Assim Pau Mano Que que é isso, velho Peguei um na facosa Quase que matei três Velho E, pão Caralho O louco veio ali E não teve pra ninguém Mano Mano do céu, velho Eu Nossa, velho Eu não respirei essa parte, mano Tipo Fiquei ali alucinado, mano Que da hora, velho Muito show Cadê se tinha alguém ali Carrega a arma Carrega a arma Vai, vai, vai Vai capinando, Lipão Vai capinando Tem gente ali Eu vou vir por aqui, mano Vou sair do muvucão Vou sair do muvucão Matei Matei Da hora, da hora, Lipão Ui, 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 mano Cadê aqui, mano Cadê, velho Acho que tem gente aqui, hein Vou vir pra cá, velho Vou pegar a galera aqui por trás, ó Aqui vai ter um, quer ver? Cadê você que eu tinha visto no mapa, hein Ó, vai ter um aqui, quer ver, ó Opa, sabia, sabia Aí, malandro Peguei nos pezinhos, mano Matei Mata mais um Ah, velho Foi quase Só que esse Esse pica seca ali, mano Que tava ali embaixo Ali escondido, mano Caralho, mano O cara tava escondidão ali Não teve pra ninguém, velho Mas vamos aqui Vamos, Lipão E taca, Lipão Nessas arminhas Novas aqui, velho O que que achou, mano? Agora eu descobri Eu acho minha Minha experiência Aqui Minhas habilidades Aqui Assalto não tava funcionando Mudei um pouquinho a classe E já me dei um pouquinho melhor, né, velho Parece que o disparo Dessas armas São melhor São mais rápidos Tá ligado? O disparo é mais rápido Vamos passar aqui Rapidão, mano Pra gente não ser esmagado Vim pra cá Aqui tem um Grande chance Da galera Vim aqui por trás E me pegar Ó, mano Olha só, mano Olha só Ó, aqui vai ter um Quer ver? Quer ver, velho Que vai ter um aqui Ó, mano Ó, o cara deitadão, mano O cara deitadão Se camuflando Safadão Emireneto, mano O cara me matou ali Com uma shotgun Acho que é Velho Isso que é foda Ó, no Battle of Duty Você tem que ficar ligadão Porque a galera pode Pode ficar Assim, ó Só deitadona Embaixo do mapa, mano Se camuflando Pode te deitar, velho É, mano Cuidado pra galera Não te deitar, mano Se a galera te deitar Você tá fudido, mano Velho Tinha uma leve impressão Que tinha gente aqui Uma levita impression Ó, 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 ó Ah, meu amigo matou Valeu Ah, mano Por que eu fui carregar a arma? Tá vindo um ali, velho Tá vindo um ali, mano Caralho, Lipão Já tá 12-8, mano Podia tá lá em primeirão Já, mano Mas olha o meu nível, galera Nível 2, mano Né? Tô ganhando de gente ali Com nível 35, mano Tá da hora Tá da hora, Lipão Vamos lá Que o meu time ainda tem chance De tá ganhando, mano Tem chance Eu vou tentar ajudar meu time Porque eu... Eu ajudo, mano Eu ajudo meu timão aqui, velho Opa Ó, o cara abriu o paraquedas aqui O safadão Ó, aqui, ó Ah, malandro Ele correu Desceu aqui pro túnel E Lipão pegou ele Mas ó, que tá vindo Tiro, tiro, tiro Cadê, Lipão? Cadê, 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 cadê? Velho, tem um que tá me atirando Tô achando aqui, velho Tô ligadão, tô ligadão Tô ligadão, tô ligadão Que é você Tô... Matei, vagabundo Vem pra cá Vem pra cá, Lipão Suba, suba aqui, velho Suba as escadas aqui Boiolinha Aqui, ó Ah, mano Um cara ali E a minha equipe venceu, mano Palmas Velho Da hora, mano No finalzão ali Você viu, mano? Se não fosse esses meus tiros Ali no final Também Deu uma pequena ajudada Pra nossa equipe Beleza? Olha só, mano Já vamos evoluir pro nível 3 Quer ver? Não, não foi não, hein? Foi quase Olha só a minha premiação ali Show de bola E ó meu placar, mano 14 barra 9 O que vocês acharam, pessoal? Cinco pontinhos aí Positivos, mano Show de bola Aqui no mapa Savó de 311 Beleza? Bom, galera Então isso daí É minha melhor partida De Battlefield 4 Aqui no Playstation 4 Então isso daí, pessoal Se você curtiu, mano Facecam, tudo Deixe seu like, mano Marca ali como gostei Vai me ajudar muito mesmo Também favorita esse vídeo Se inscreva no canal E é isso daí, beleza? Um forte abraço, Filipão Ah, até o próximo vídeo E tchau, galera Fui!